Eu sei Como era antes Talvez seja melhor Se a gente voltar pro zero Se a gente voltar ao começo Se a gente fechar os olhos Pedimos nosso primeiro beijo Vai que cola Vai que rola Porque sou feito de pólvora Você é isqueiro Aceso E agora Porque sou feito de pólvora Você é isqueiro Aceso E agora Encostou é pól Encostou é pólvora Encostou é pólvora Explode nosso amor Encostou é pólvora Encostou é pólvora Encostou é pólvora Explode nosso amor Se a gente voltar do zero, se a gente voltar ao começo Se a gente fechar os olhos, fingimos nosso primeiro beijo Vai que cola, vai que rola Porque sou feito de pó, vou orar Você é isqueiro, aceso e agora Porque sou feito de pó, vou orar Você é isqueiro, aceso e agora Encostou é pó, encostou é pó, encostou é pó Encostou é pó, encostou é pó Explode o nosso amor Encostou é pó, encostou é pó, encostou é pó Explode o nosso amor Explode o nosso amor Encostou é pó, encostou é pó Explode o nosso amor Explode o nosso amor Encostou é pó Encostou faz barulho aí Explode o nosso amor Explode o nosso amor Explode o nosso amor Explode o nosso amor